Me conta um pouco de toxina. Você associa os preenchidores à toxina? Você gosta mais um do que de outro? Me fala o seu ponto de vista. Você vai escolher uma técnica para o paciente? Eu amo a toxina botulínica. Eu acho que realmente é completamente inovador e fundamental. Muitas pessoas pensam, né? É o preenchimento à toxina. Não, são coisas que se complementam. Então eu gosto de fazer na mesma sessão, por exemplo, ter superior sempre. A fronte, a glabela, a região periorbitária, os pés de galinha. A região cervical, que também a gente relaxa os depressores do ter superior. Mas a gente já repõe a perda volumétrica na mesma sessão com preenchedores. O terço médio, o inferior. O bioestímulo hoje em dia também é fundamental. Os produtos que estimulam o colágeno. Você fazer isso tudo junto é fundamental. Agora, se é um paciente que ele... Não, eu não quero, eu não conheço, eu tenho medo, eu quero começar com uma coisa só. É um medo que chega até nós. Eu não quero aquela boca, eu não quero aquela boca com botox. E não é botox. Não é? E aí eu acho que é um paciente bom para começar com a toxina botulínica. Porque você vai mostrar que pode ser natural, um resultado discreto, mas que seja efetivo. O paciente fica feliz, volta em 15 dias. E aí, geralmente, ele fala, não, agora eu confiei, eu quero, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Quer dizer, dentro do... Claro, claro. E aí a gente conversa. Eu acho que a toxina, ela ou na mesma sessão que o preenchedor ou o bioestimulador, ou como antes de tudo, ela é muito poderosa, né? Eu amo e eu sei que você adora também. Adoro também. Se eu fosse... Você sempre foi estudioso. 48, 72 horas, você já tem um resultado maravilhoso.